E já repercute em todo o estado do Maranhão o assassinato brutal do jovem de 25 anos de idade identificado como Antônio Vieira da Conceição Este crime foi em Itapecuru, Mirim, neste último final de semana O rapaz identificado como Antônio Vieira foi encontrado com a cabeça decapitada e o seu corpo já em outra região praticamente todo recortado em pedaços O principal suspeito e autor deste crime foi identificado como Francisco das Chagas Ele foi preso ainda na condição de flagrante e ele confessou toda a autoria do crime A polícia encontrou ainda na residência de Francisco das Chagas três armas de fogo Francisco das Chagas informou a polícia que a vítima seria um rival de uma facção criminosa e que ele estaria passando informações sigilosas ali desta determinada facção no município De acordo com o delegado, este crime já está praticamente elucidado por conta do depoimento do acusado E a polícia militar que fez todo esse trabalho de início conseguindo prender o principal suspeito e autor, agora confesso Fez a apresentação dele na delegacia regional de Itapecuru juntamente com as três armas de fogo que foram localizadas As imagens são muito fortes, infelizmente a gente não consegue mostrar para você por conta da brutalidade Uma cabeça arrancada foi encontrada de início em cima de uma residência ali na cidade Que assustou e já repercute em todo o estado do Maranhão por conta da brutalidade A polícia militar prestou entrevista falando a respeito desta ocorrência e você acompanha a partir de agora Na volta das sete horas da manhã nós recebemos um chamado a respeito do encontrado de um cadáver A cabeça de um rapaz que se encontrava no povoado do Vinagre De imediato a equipe que se encontrava no município de Varigães, de Luco até Itapecuru Afim de elucidar o caso Como chegamos aqui na cidade, conversamos com a sua esposa e ela falou a respeito do paradeiro do seu marido Sua última localização De imediato nós deslocamos até o local Onde houve ali uma certa resistência por parte do morador Mas conseguimos com a sua autorização entrar na sua residência E no quintal havia alguns materiais que estavam sendo queimados, roupa E de imediato nós encontramos um saco de estopa com mancha de sangue E a partir daí começamos a fazer busca no local Encontramos três armas de fogo do tipo garroncha E após essa situação O autor acabou confessando o crime e deu a localização do corpo Do resto de mortais que se encontrava ali no açude do Guimarães No bairro ali do Lago Encantado E após isso, toda a equipe com apoio da Polícia Civil Trouxemos o corpo e também o autor do crime E aí E aí